Tosse por mais de três semanas, febre, perda de peso, suor noturno e dor no peito pode ser tuberculose. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, transmitida pelo ar. Quando a pessoa que está doente, ela fala tosse ou espirra, ela espelha bacilos, gotículas contendo esses bacilos. Então todos os contatos, pessoas que residem ou que vivem próximas dessa pessoa tem risco de se contaminar. Como saber quais são os sintomas? Tosse por três semanas ou mais, que é um dos principais, dos primeiros sintomas que aparecem. Febre vespertina, principalmente aquela febre no finalzinho do dia. Emagrecimento, sudorese noturna, a pessoa passa a suar demais durante a noite. E perda de peso. Então qualquer pessoa da comunidade que apresente esses sintomas, qual é a orientação que a gente dá a essas pessoas? Procurar a unidade de saúde mais próxima, para que seja realizada uma baciloscopia do escarro. É um exame que nós temos disponível no município. O laboratório ele realiza, a gente faz a coleta desse exame pela manhã à tarde. Já estamos com esse resultado em mãos, para que esse diagnóstico seja realmente priorizado. A doença é causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões, mas pode ocorrer em outras partes do corpo. A tuberculose também é uma doença do aparelho respiratório e não somente do aparelho respiratório. Ela é uma doença que pode acometer várias partes do corpo. Nós temos casos de tuberculose miliar no município, tuberculose testicular. Então a tuberculose pode ter várias outras localizações e não somente o pulmão. Durante todo esse mês de março, as ações de combate à tuberculose serão intensificadas no município. O mês de março é o mês escolhido para o mês de luta contra a tuberculose. Nós trabalhamos essas ações de combate à doença durante todo o ano, através do diagnóstico, busca de sintomático respiratório. Mas março é o mês onde é intensificado essas ações. Então o município tem uma rede de assistência montada. O programa de tuberculose é descentralizado para as 25 unidades básicas de saúde. Para que possamos estar realizando esse diagnóstico precoce, iniciando esse tratamento e fazendo com que esse paciente tenha uma cura comprovada. Em Santa Inês, somente em 2020, foram registrados 17 casos da doença. Nós tivemos em janeiro 11 casos da doença e agora em fevereiro fechamos o mês com 6 casos confirmados. Então Santa Inês é um município prioritário, prioritário com relação a essa doença. Por quê? Porque a nossa taxa de incidência e de prevalência da doença ainda é muito alta. Então é importante esse diagnóstico precoce para que a gente possa estar melhorando nossos indicadores. O tratamento da doença é feito de forma gratuita nas unidades básicas de saúde. O tratamento é gratuito. Durante todos esses anos nunca tivemos caso de desabastecimento. Então o tratamento é garantido durante 6 meses. O paciente vai tomar essa medicação. A dosagem é entregue mediante o peso do paciente. É um tratamento acompanhado pela equipe de saúde da família, tanto pelo médico como pelo enfermeiro das unidades básicas e pelos agentes comunitários de saúde, que é quem realiza a visita domiciliar diária para ver essa questão da supervisão desse tratamento.